Viva! 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 Passa de baixa por a Paça! Passa no faixa por a Paça! Passa! Hombre! Vocês nevem os cobertos? Viva! 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 Mãe, nós vamos te pedir! É! Gostar a minha vida! É! O país! É! Estar a prova do céu! É! Nós vós, nós vamos! É! Eu não vou dar tudo! É! Eu vou dar tudo! É! Eu sou das uma tealão, tu amas! É! 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 Isso é bom! Avoi, Marius! Avoi! Avoi, Marius! Avoi! Avoi, Marius! Avoi! Obrigado, senhoras e senhores!